E aqui do nosso estúdio a gente fala de esporte com ela, Alice Quiroz, que está posicionada para levar para você muita informação. Bom dia, Alice Quiroz. Bem-vinda. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que estão com a gente aí nos acompanhando. Bora começar o esporte hoje com muito futebol. Campeonato Brasileiro. Já pela Série A, o Criciúma entra em campo no fim de semana. O Tigre vai enfrentar o Vasco em São Januário a partir das 4 horas da tarde. Um jogo importante e um desafio em tanto, né? Nosso comentarista Renato Semensati já está na área para falar desse confronto e dessa fase que o Criciúma vai enfrentar jogando fora de casa. Fala, Semensati. Bom dia. Bom dia, Alice. Por aqui uma grande expectativa. Depois de 10 dias com folga na tabela, o Criciúma volta a Série A do Campeonato Brasileiro. E o jogo é contra o Vasco em São Januário, ingressos esgotados, mais de 20 mil pessoas. Boas, então. O Criciúma vai ter dificuldade. Mas a Série A é assim mesmo. E para esse jogo, Tencati tem boas notícias. O goleiro Gustavo, recuperado de contusão, volta. Éder, recuperado de contusão, também fica à disposição. O mesmo acontece com o zagueiro e o Queranjo. Então, é um Criciúma reforçado para esse jogo contra o Vasco. E aí fica aquela dúvida. O Éder é um titular do Criciúma sempre. Saiu por lesão. E agora? Volta? Tencati joga com dois atacantes? Ou joga com um só, como fez diante do Atlético Mineiro? Então, são alternativas que o treinador tem para esse jogo muito difícil contra o Vasco da Gama, que vai ter a sua torcida empurrando. Lembrando que o Criciúma joga amanhã, depois já segue para Salvador. E aí o compromisso é na terça-feira contra o Bahia. Depois, o jogo da volta acontece no Heriberto Wilson. E só depois é que o Criciúma volta ao Heriberto Wilson. Aí sim, jogando em casa, uma parada duríssima contra o Palmeiras. Obrigada, Semensat. Já pela Série B, a rodada já começa hoje à noite com o Catarinenses jogando. Vamos ver as informações dos nossos times e os confrontos. O Havaí vai receber em casa, na ressacada, o Santos. A partida vai ser às 8 horas da noite. O Leão da Ilha tem novidades e desfalques. O atacante Igor está lesionado e fora da partida. O substituto deve ser Gabriel Poveda. William Maranhão, Ronaldo Henrique e Maurício Garcês também estão deixando o time titular. Já o lateral esquerdo, Mário Sérgio, e o volante Pedro Castro devem voltar à equipe. Os novos contratados, o zagueiro Gustavo Vilar e o volante Zé Ricardo, já podem fazer suas primeiras partidas pelo Leão. Um pouco mais tarde, a Chapecoense se prepara para enfrentar o Guarani às 9 horas da noite no Brinco de Ouro em Campinas. Para o duelo fora de casa, o Verdão está sem o centroavante Perotti, por causa de uma lesão na perna direita que aconteceu na partida de estreia contra o Ituano. O substituto deve ser Mário Sérgio. Já o Brusque entra em campo só no domingo. O quadricolor joga contra o Coritiba às 3h45 da tarde, no Couto Pereira, na capital paranaense. A equipe tem como desfalques confirmados o lateral direito, Ronei, que está em transição física, e o volante, Madson, com lesão muscular. Já na Série C, temos o Figueirense em campo. O Furacão enfrentou o Sampaio Corrêa em um novo local. Olha só. O Inhozinho Santos, que estava proibido de receber as partidas por falta de laudo, passou por uma vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros, que liberou um laudo provisório para a realização da partida. O jogo entre Figueirense e Sampaio Corrêa é amanhã, às 5 horas da tarde. A mudança aconteceu porque o estádio Castelão foi interditado para ajustes no gramado. O local deve ficar fora de atividade por pelo menos 10 dias. E para sair com os três pontos do estádio Inhozinho Santos, o Figueirense vai precisar quebrar um incômodo, um verdadeiro tabu. O alvinegro não vence uma partida na região nordeste do país há quase seis anos. A última vitória aconteceu em maio de 2018, pela Série B, quando goleou o CSA por 4x1 em Maceió. Além disso, o Furacão não vence um jogo longe de Santa Catarina desde maio de 2022, quando bateu o Brasil do Rio Grande do Sul por 1x0 com um gol de Wilson. Os resultados de todas essas partidas a gente traz na segunda-feira e elas também são assunto do Clube da Bola, amanhã, sábado, a partir da 1h30 da tarde. E antes de encerrar, você já sabe, no dia 19 de maio tem o Jogo das Estrelas em Floripa. Ronaldinho e Gaúcho e seus amigos com três craques do futebol, influenciadores, músicos e por aí vai. Garanta seu ingresso no Ronaldinho em floripa.com.br e olha só a dupla que hoje faz o convite para vocês. Fala galera, aqui é o Fálio Almaico, passando aqui para convidar todos vocês para que no dia 19 de maio compareçam ao estádio Orlando Scarpelli para ver o Jogo das Estrelas. E compareçam a nossa grande festa junto com a gente. Valeu, abraço a todos, nos vemos lá. Alô galera de Floripa e região, aqui é o Ramírez. Seguinte, dia 19 de maio, às 15h, quero convidar a todos vocês para o Jogo das Estrelas que acontecerá no estádio Orlando Scarpelli. Ronaldinho e amigos, e eu não poderia ficar fora. Dá dado o recado, convite feito, anota na agenda aí, não vai perder porque está chegando esse grande espetáculo. O esporte vai ficando para aqui, segunda-feira a gente está de volta com muito mais. Um ótimo fim de semana a todos. Marco e Lucas, com vocês.